CHALLENGE O maluco solto Imagina esse maluco se virando uns 30 O maluco O maluco A oi O maluco 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 Vai ser difícil Mas dá pra caçar Não dá lorata Não dá lorata Não Mas espera aí Só não jogar na banca Só não Não espera o judeu não Não espera Não espera Eu né Foi eu né Foi eu né Ai caralho Ai caralho Fui eu né E ele bugou ainda com a caixa na mão Ele ficou bugado com a caixa na mão Ele ficou bugado com a caixa na mão Elas teve que matar ele Ai ele ficou em choque de pegar o macaco Eita porra Eita porra Quebrei a perna viado Ele tá andando É a de madeira Temos que dar uma enredação Deu que eu antes Tem que dar uma enredação Eita porra É tem que dar uma enredação É Tendo que tá andando É como que a gente tá andando É como que a gente tá andando Eita Como que o navio tá dando? Vem seu macho tá dando. Contra o que? Contra a bala de canhão, com milhas. Porra, eu pulei do navio e peguei na vida. Tava que voltar pro navio. Volta, volta. Tem que colocar também as de pin do barco. Vem. Eu não vim. Capita. Eita, quase virei para o fundo direito Calma aí, calma aí Juro, merece um bate-de-dente Isso, ele merece um bate-de-dente Esse jogo está bugado Deixa o Julio para trás, só vê só Deixa o Julio para trás, só o Lalo Pula, você viu o Lalo? Pula Lalo, mano Como é que puxa? Não tem no Lalo mais É que eu vou botar direito, tudo bom? Não está puxando Agora está Agora está de novo Imagina que lá Paca, eu vou voltar com o Greta agora Me senti como Naruto agora, mano Tá porra, mano Burro pra caralho Burro pra caralho Essa porra aqui vai, judeu do caralho Tem que ser negativo, mano Tem que ser negativo, mano Tem que ser negativo, mano Me dá essa porra aqui, judeu Me dá essa porra Solta essa caixa Maluco que idiota, mano Solta essa caixa, filho da puta Não tem problema mental, cara Ah, é, vamos É, nós vamos Não tem problema mental, cara É, 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 é É, é Oh, Julio, solta essa porra Acho que eu peguei isso aqui Ai, arruma a porra do navio, grado Arruma a porra do navio, grado Eu não tenho madeira Preciso com madeira Calma aí, caralho Então, para tirar a água, filho da puta Achei madeira aqui já Faz a boa hein Foi engraçado Foi engraçado Foi engraçado Tô tacando água fervente na cara do judeu Eu tiro na água e ele Agua toquei e tiro de pora Ele parece que tá dentro do jogo Tá ligado Agua toquei e tiro de pora Agua toquei Pura Agua Vou te matar aqui logo O judeu tá bugado de novo Vai 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 Você vai colocar trécula? Não, não vai colocar trécula não Vamos matar aqui Tem duas caixas lá Já peguei as duas caixas Menor O que é esse barulho? O Ju Ju! O Ju tá morrendo! Salva ele! Eu vou morrer caralho Salva, salva, salva Porra, Ju Não consigo usar mais uma arpão não, fiado? Onde foi a primeira lorota que nós tínhamos? Tava desvinculado a tecla viado! Agora que eu fui ver nas configurações, eu tava que nem o judeu falando que tava bugado. Esse jogo é muito lindo mesmo, Draco. Se colocar uma peruca tu fica bonito. A gente fica parecendo ali. Saudades dela. Saudades dela. Eu não vou levar nenhuma linguiça comendo caminhão. Aí fica, essa é a parte boa. Ô Júlio, tu não quer deixar teu irmão morar comigo não? Só que é equivalente. A João deixa a irmã dele aqui. Aí a gente fica... Aí a gente fica... Aí a irmã já voltou pra casa, cara. Aí sai daqui hoje de manhã. Tá! E aí? Tinha você também, mano? Eu falei que ela ia levar um saco de linguista com ela. Tá de boa, não vai lá porque eu tô com mais. Mas tu colocou na sacola térmica? Foi, foi Ah, então ta certo Tem uma cheia, chega em casa Ta saindo aqui ontem Filho da puta mano Bora, bora, bora Eu tinha desciado o vento certo O Ed foi e fez aquela cagada O Ed né O Ed O Ed Já acabou o vento ainda Aqui você O Ed foi a cagada Aqui dentro da sala do capitão Só vão voltar Eu tenho que ir mais um voltar lá Ah, se os João voltar também é igual Eu já voltei já Eu tenho que voltar ou mais um Não botei agora, falta mais um Falta mais um Ah ta, é na em cima né É na sala ali Eu to tentando marcar aqui Aham Tomou a conta Tô tentando marcar aqui É na mina do capitão Toma Como é que abriu o... Ah tá Eu to tentando marcar aqui Tô tentando marcar aqui Ah tá Já foi um... Bob race Pra puxar pra direita Vai pra direita Tão acionado mais duas páginas Tão acionado mais duas páginas Olha os memórios brinquedos Não tenho aceitado não viado Também não Não, se deu calor Ele vem nós de lá embaixo O meu ta só... O meu só tava só uma página viado aqui ó Aí ó Aí ó Tipo o weekbay Tipo o weekbay Tipo o weekbay É só dar uma página também carai Tá aqui em cima ainda Cadê a tua viado? Tu tem duas páginas Vem aqui macaco vem aqui Que isso cara Não faz isso não Filho da puta mano Ele tacou meu macaco no... Mas do mapa de safado É pirata os gays O macaco é spawna viado Ele levantou a bandeira? Ele levantou nem a bandeira Mas eu ia atirando cora Ele sobe viado, o macaco Coloca ele na cama que ele dorme viado Ele para de ficar subindo as coisas Coloca ele aqui na cama Aqui na cama do capítulo Noido Não Esse cara colocou ele na jaula fiado Vai colocar na cama Vai colocar na cama Vai colocar na cama É que eu ia ficar aqui Sem curio deixe Não sei o que eu quero É que três Três Uma curaço Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem um bagulho do... Do... Não tem nada viado É viado meu também só tem uma página Tem uma página pra vocês? Aham Aqui Pô pra mim tem um monte Ah não tem esse daqui não? Tá louco? Eu sou burro Tu é muito burro Aperta aí pra passar as páginas Aaaaah Aaaaah Eu cometeu o cu Eu cometeu o cu Eu cometeu o cu Só tem uma página Achei uma página lá do começo Pra gente ficar fechado Eita pô tem uma página de página viado Tem uma opção Não vi- Caralho Eu não tenho um... Eu não tenho um... Eu não tenho um porra de bagulho lá E班 Euم Eu nunca vi- Eu tenho um... sea que estos verichter O cara não tem porra V fewer Ai como que faz maú Uhuh Dzih Naise Eu vou, eu, eu vou, tá em cima, tá em cima dos canhão, viado, tá em cima dos canhão, o baú. O baús que ela colocou em cima do canhão, eu tô sem a porra, alguém devia ter clipado na porra, eu tô sem a porra. Ele não afundou, ele foi embaixo de novo. Só gastamos as balas, só isso mesmo, só isso. Não, bombardei ou não, caralho. Deixa eu descarregar. Bombardei ou não. A ilha tá na nossa direita, viado. Tem uma ilha na nossa frente aí. Cuidado de não bater nela. Não bate em todas elas não, mano. Deixa pelo menos que ela do meio aqui levantar. Deixa assim, ó. Não consigo ver nada aqui, levanta do meio um pouquinho. Como é que vocês tamo vendo quando a gente tem que ir? É, burro. O cara é pegando, tá no mal humilde, diabo. Eu sou um burro, caralho. O cara tá jogando. O que vocês fizeram com o macaco? Ah, é, o cara perdeu no minha jaula, filho da puta. Eu vou soltar o Brazilian Boy. O que é, tu não tá em casa? É, filho da puta. Mudeu não, já passou, né? Aí, ó. O Brazilian Boy. É, o Brazilian Boy. É, a vida. Lutz da frente. Lutz da frente. Lutz? Se quiser parar, porque não tem nada, velho. Não, deve pegar com a cola. Eu vou dar uma pulada ali. Calma aí, calma aí. Mas tem que ter só de... Aqui, ó. Pega aí, pega aí, pega aí, alguém. Ilha esse daqui, ilha esse daqui. Pega aqui, alguém. Basta o barco, basta o barco. Qual que é a outra? Qual que é a outra? Ó, peguei uma caveira ornamental, viado. Oh, esses baús aí tem que pegar com o arpa, viado. Sim, com o arpa é melhor. Eu peguei uma. Eu peguei uma. Aqui, ó. Já pulei logo pra pegar a caveira, viado. A caveira dá dinheiro. Eu vou colocar ali já, tá ligado? Não dá pra pegar, não? Não, os barril, não. De... Bala de canhão. Lá embaixo, lá embaixo. Não deixa lá embaixo. Não comprou o bagulho. Não, comprou o bagulho. Ó o trem, não pulei. Ele nem falou que tinha pegou, né? Ninguém pegou, né? O do... O quê? De bala de canhão? Tá em cima da porra do bogo de canhão, viado. O do de bala de canhão, caralho. O de bala de canhão tá ali. A caixa, caralho. A caixa eu cobrei. O maluco falou onde tá, o senhor retardado. Tá em cima do canhão. Tá em cima de um canhão aí, viado. Aqui, porra. Não, eu vou esfregar essa porra na tua cara, viado. Aqui, ó, porra. Eu peguei uma coisa na... Aqui tá na minha mão. Tá na minha mão. Tá na minha mão. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. E o cara me xingando, tá ligado? Ó, eu coloquei aqui em cima. Aqui, aqui, ó. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Então. Tá aqui, ó. Tô olhando pra ela, tô olhando pra ela. Deixa eu ver tua tela. Ué, minha tela? João, tá bugado que nem ontem. A gente tá fazendo um baú também. É pior que não tem nada não, viado. A gente tá bugado, a gente tá bugado, a gente tá bugado. Tá mamando, tá mamando, tá mamando. Deixa. Esquece. Não, deixa tudo bala. Eu já deixei, já. Não, então faz o seguinte, transfere os... Alguns tiros pra cá, pra cá, pra baixo, é? Sim, sim, é melhor. Ele consegue pegar os tiros pra lá. Vai soltando a âncora aí, alguém? Eu tô já. Ou você quer levantar, não, velho? Fez agora. Entendi o que eu ia falar. A gente tá parado. Que isso, cara? Só foi um erro de Dixon. Os caras já... Os caras já ligaram o Telecurso. Você é Telecurso 2 mil, pato. A gente tá parado. Eu não tenho a porra, velho. Eu não tenho a porra. Eu não tenho a porra, cara. Acabado com a porra. Tava tentando atirar de acabar com a porra. É, mano. Pode acabar com a porra. Mas se liga, se liga. A missão tá aqui, ó. Nessa ilha aqui, ó. Eu fico puto também quando acaba a porra, mano. Preciso de alguém inteligente aqui. Oxi. Tudo já é o suficiente. Chato? Falou que... Transcede os tempos a... O meu intelecto não chega. O cara, ó, o burro, velho. E foi ele que chamou o cara de burro ainda, tá ligado? Burrão. Bota aí teu livrinho. Lorota, lorota. Livrinho? O que tem? Vai trabalhar. Vai na penúltima corte. Vai encher o saco de outro. Vai encher o saco de outro. Vai. Vai pra... Quer? Quer? Quer ganhadinho? Faça? Quer? Bota, bota, bota. Bota. Isso. Vai ser ele com a tem que ir. O que? E o cara não sabe ele a gente. Vai ser ele aí, ó. Vai ser ele aí, ó. Oh, em vez de ficar fazendo isso, só bloqueia a ligação, pô. Tá vendo? Só bloqueia. Segura no contato aí que ligou. Se dá uma segurada no contato, vai aparecer bloquear este número. Aí tu coloca pra isso, entendeu? Não souber qualquer coisa eu faço. Deve dar pra ver o Ashing Dragon dessa aí. Aí, ó. Espanta, tá vendo? Não adianta. Pega aqui, ó. Bloquear, tá vendo? Mano, é uma ilha com vulcão e... Eles ligam de número diferente. E não fica respondendo, véi. Quando você tá em ligação, a pessoa consegue usar teu... Eu já te expliquei o que acontece. Quando você atende, a tua ligação fica em uso. A tua linha fica em uso. Aí, o que que o cara faz? Ele liga... Eles estão noção de sair direto. Então, deixa eu te explicar. É muita merda desse jeito. Deixa eu te explicar. Os caras pegam. Os caras pegam e eles ficam te ligando. Fala que tu vai atender. Aí, quando tu atende, a tua linha fica em uso. Aí, enquanto a tua linha tá em uso, eles pegam e ligam pro teu próprio número. Aí, você vai ligar pro teu próprio número e diz pra se marcar a ilha num mapa, mano. Ele tá muito triste, ó. Se ele queira comprando, vai? Volta, volta. Sobe o mapa, sobe o mapa, velho. Procura uma ilha que tem três ilhas perto, velho. É um vulcão e uma... Vai, 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 que eu vou botar lá pra uma, gente. Coutrina, eu acho. Coutrina. Só, fala pra ver o que é. Não, fala mais aí, Coutrina. Coutrina. O que é essa daqui, tu acha? Voltei, voltei. Olha, vai ver aí no livro. Deixa eu ligar. Calma aí, a gente mostra pro Ed, ó. Tem essa e essa daqui, tá vendo? Ô Telinho, tu se incomoda em se ligar a luz? Não. Liga aí, por favor, você não foi incomoda? Valeu, obrigado. Esse é o livro, Ed. Qual? Última página. É? É aqui, essa não. Essa não. É, o pai é bravo, P. Pô, mas essa aqui, ela tinha a foto, né? Eu queria dar perigo. Vai lá então, vamo lá. Vai na frente primeiro. Ô, vocês já ficaram com a pele insensível já? Esquece, viado. Esquece de trás. Perdão, mas branco não tem isso. Mas... Vocês que tem a pele insensível, porra. Vocês ficam no solzinho e já ficam... Ai, tô queimadinho. Se foder. O cara vem falar de pele insensível, porra. Calma aí, viado. Eu tô ligando a câmera aqui no... No zap zap. Calma aí, queimadinho. Esse daí, vai cheio. O que é isso? Queimadinho. Queimadinho. Eu posso ser no seu tiro. Boa noite. Queimadinho. Eu posso ser no seu tiro. Queimadinho. É, isso daí. É, isso daí. Eu posso ser no seu tiro. Eu só uso roupa da Lacoste Quando tô fazendo live Caiu o que? Burro pra caralho, mano Tô aí ficando pra trás Aí ficando pra trás Burro pra... Cadê a musiquinha? Cadê? Cadê? Calma aí, calma aí, calma aí Atira, vai Comemoração Foi saudado, amigo Foi saudado Ele é o bom companheiro Ele é o bom companheiro Caralho, mano Calma aí, calma aí, calma aí Ele ninguém pode negar Chegou no navio até agora, agora Pô, a gente tá indo, velho Pra ser exato Ó, tá marcado, tá marcado Nossa, é muito longe, viado Aí, olha onde ele é A ilha tá aqui A ilha tá aqui O barco tá aqui, viado Como que tira o zoom Como que tira o zoom dessa porra Ah, já tá tirado o zoom Já tá tirado o zoom dessa porra Então Então Ele já tá tirado o zoom Ele tá muito longe Ele tá muito longe Ó, a gente vai demorar pra caralho, mano Pra chegar lá Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu Deixa eu, deixa eu Deixa eu, deixa eu Deixa eu trocar de instrumento Deixa eu trocar de instrumento E ele pega uma maçã Não, deixa eu trocar de instrumento E ele pega uma maçã É um bom instrumento E ele pega uma maçã Um kitut O cara do lado pega um kitut E fala, ó, instrumento da hora isso aqui Uau Pera aí, toca aí pra me dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Pera aí Tem uma coisa errada aqui, Viendo Cadê o macaco? Tá tirado a dano Não, não, não O que que vocês fizeram com o macaco? Muito prático Tem na cela? Tá, cara Eu tava derrubindo uma loja com o macaco Eu tive que respawnar ele, Viendo Eu coloquei ele na cama Eu coloquei ele na cama Ele tá aqui dormindo Aí, ó Deixa ele dormir 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 Olha quando ele sobe no mapa De nada De nada De nada De nada De nada Acho que nós tamo controlo Tamo controlo Tamo Deixa ele dormir Deixa ele dormir Deixa ele dormir Deixa ele dormir Aí, essa música é Essa música é Que música? Tem um forte ali Ah não, isso aqui é baú O que é? Aquela luz ali? É, a música é parada Que porra é aquela luz ali, viado? Indo pra cima É uma moda suada Será que quando nós pegamos esse baú Os caras nos vêm no mato? Ah É tipo, lembra quando nós afundamos o navio no... Do lado de onde foi? É É Oh, vocês lembram quando eu entrei no navio e roubei o navio do cara E soltei lá no meio dos matos Pra começar a quebrar, viado Aí o cara... No meio dos matos, sei lá Que porra que eu fiz lá Eu só soltei o navio dele Aí depois ele... Esse maluco veio e subiu no nosso navio, viado Aí eu... Aí eu peguei o... O baú desse maluco Aí quando eu abri o baú Saiu o cara de dentro do baú, viado Aí eu falei, caralho Os cara tava escondindo Os cara tava escondindo dentro do baú, viado Fiquei em choque já Para de desligar a luz, filho da puta Aqui não paga... Não paga energia não, caralho Eu falei, não é o mais curto que eu tenho De curu... A gente tem... Com essa vela aí fica difícil, né? Hahahaha Não, essa... Deixa essa vela Não, mas sim Não, mas sim Tá bom, vem tá pra nós Vai tá pra nós Piratas gays Oh, deixa a do meio um pouco levantada, viado Tô de lado, caralho Deixa um pouco levantado Deixa um pouco levantada Tô, vai lá pra arrumar Fala, 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 vai lá pra arrumar Eita porra, ta dando rapidão viado Mano a gente ta indo direto pra uma pedra viado Não, um pouco pra direita Tem que virar, tem que virar Não, não, não Não sei, tem que virar ou não tem que virar Não, não, continua reto, continua reto Aqui é navio de pvp É navio pvp, é caveira, lá na frente É duas ilhas pra frente Não, ta de boa, estamos longe Mas é sentido mesmo que vai ter que passar Não, se eles Vamos contornar, mas a gente perde o vento Não, não vamos perder o vento Estão vendo eles Estão vendo eles Estão vendo eles Mano eles ta... Pra cês terem noção Ah é, pra cês terem noção Esse barco ai que cês tão vendo Ele ta marcado no mapa viado Daquele baú amodiciado É, eles ta com o baú amodiciado E eles ta no outpost Ele ta no outpost Ele ta vendendo os bagulho Ele ta de boa, ele ta de boa É É na direita do navio, não é? É, eles ta lá embaixo É, eles ta no outpost Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ninguém pode negar Plau É É É Maquiagem Parecia que Parecia que eu to dormindo Que eu não durmo há vários dias Foi graça Ah, né, já batei na aula de post aí, viado Vira um pouco pra direita Não, eu tô vendo no mapa, viado É, Kraken's Fall Estamos retados nele É, viado, vai um pouco pra direita Pra direita? É Então, eu tô vendo isso aí já É, pra direita Isso, continua reto Agora eu sou full reto, full reto Então, eu vou tomar raio, viado Full reto Full reto Full reto Ah, eu vim ver aí como que serve as tempestades Mano, só vai Full reto, full reto Só vai ainda, só vai ainda Só deixa reto, deixa reto Agora eu vim tomar um raio no pote aí Nós iremos desbloquear a espada, mano Não é se possível Você tomou o raio? Não Termina a lorota, nós iremos desbloquear uma espada De qualquer forma Se liga, aperta a ESC aí, vocês ESC não Tab Vai registro pirata Registro pirata Tab, é Tab, pai Registro pirata Reputação Grandes lorotas Desce e vai tá lá Arma laris O que que tem? Tem que ter uma vela, não tem nada Tem uns carinhos Ah, acabei de ver a espada aqui Alma marítima É, eu já tenho três Eu acho que tem Sua companhia Esse é o cura É, eu tenho dois Eu tenho dois e o azul Tu tem uma vela ou é safado? Eu tenho três, na real Tu tem uma vela ou é safado? Eu tenho uma vela Eu tenho essa cura aqui Nós ganhamos a espada E quando nós vamos pra outra, ela é lorota O cara quer lorota, mano O cara quer lorota É furreto, velho Eu tô vendo no mapa aqui Tem um coração de fogo que é lá em Ash Nós vai ganhar, nós ganha maldição Maldição da hora? Não, nós ganha, nós ganha Casco de Ash em grau Aí eu vi os caras online, mano Os caras tipo, colocavam fogo aqui na frente assim, ó Tipo, canhão com fogo E é só aparência, viado Não, tipo, é... É estético mesmo Tanto que o... Não, mas assim é... Não é assim, viado É fogo, fogo mesmo Não, tá pegando fogo Está devido a ser pirata Está devido a ser pirata Não, não dá Olha, ali tem um... Tem um... Tem uma... Tem vermelho ali, ó Não, não vai Não 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 Cara, é muito difícil dar um ataque Não demora pra dar um ataque Ainda cansa, tá ligado É, mas deu um ataque Demora mesmo Demora mesmo Eu tenho o dash, né Claro Oxe Você lute com o mercador Mercador? Como assim lutar com o mercador? Eu ganhei uma conquista Duas espadas adicionadas Como assim, a gente tem como a destruir lá mesmo Cadê? Pessoal, pessoal Tem uma pedra Tem uma pedra, tem uma pedra Tô, tô Tamo, tamo, tamo Tamo, tamo, tamo Tem uma pedra Tem uma pedra Tem uma pedra Ligação suspeita É ele Só fecha Como que é assim aqui? Assim? Ah, lembrei Tem uma pedra Tem uma pedra Vai, vai Bloqueou E eles ficam trocando os DDD deles, tá vendo? É Só não responde, véi Só não responde Só começa a bloquear e já é, entendeu? Eles vão ficar tentando até uma hora eles conseguirem tua caixa postal, véi Deixa eu ver lá no mapa Deixa eu ver lá no mapa, vai Carai, tá passando um cara É, tá na direção certa ainda Cara, esse jogo por mais incrível que pareça, ele é muito bonito, véi Porra, viado A água, mano É, mano, a água é igualzinho, velho Tipo... Sei lá, véi Eu deixei a água no máximo, viado Tá mítico, viado, tá mítico Tá tudo mítico Deixa eu botar aqui Tudo, 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 tá tudo no mítico Menos o... qualidade dos efeitos de partícula Não dá, é só raro A minha tá no legário A minha tá no mítico A minha tá no mítico Claro, a iluminação pra deixar no mítico também Vai querer, velho Não tem que ser igual a dental Caralho Não vi muita diferença Aumentar a iluminação, porra Aumentar a iluminação, porra Pra mim fica muito... claro, viado Aumentar a iluminação, eu coloquei Aumentar a iluminação, ficou muito claro do nada Ó, Ashen Dragon Você tem que colocar o Ashen Dragon O navio de... esqueletos Quem? A arma do capitão ainda aprisionada Marta Jane Ina ao leste Posso usar minha lanterna para procurar Tem um baú aqui do lado aqui, ó Acabou a gente passar por ele Olha o Noura 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 Tem que começar a descer em todas as ilhas, velho Pra nós ganhar a cor do coração de descer em dia lá Ontem nós descemos naquela ilha que nós nem tinha que descer lá e ganhamos a missão Aham É, doendo de espada também eu ganho aqui, ó, doendo de espadas Cheguei, cheguei, cheguei Vai, 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 começa a bater aqui Não, tipo, ó, eu defendo, me ataca, me ataca, me ataca Criar bruxou, meu carinho bruxou Ai, ó, doendo de espadas adicionadas, tá vendo, ó Tá vendo? Cadê, cadê, cadê Viu? É, viu Cadê, vai, bate, bate, bate Ah, se fazer isso eu tenho Só bater, eu só bate mesmo É, vai Ganhei, ganhei, ó Viu? N E, na onde? Cadê, cadê O João, tu é retardado? Ele caiu na água de novo. É sereia? Quer virar sereia? É filho da puta. Mano, a gente tá chegando perto do navio. Não, é na frente. É full frente. A ilha tem um vulcão, viado. E é essa aqui, mano. Não, é Rubis Fall o nome da ilha que a gente tá indo. É full frente, full frente. É full frente, full frente. Olha a ilha. Vou tirar um print aqui, mano. Parece que é da foto, mano. É Rubis Fall. Eita porra, que porra foi essa? É um vulcão, é um vulcão. É um vulcão atrás da gente também. Porra, por isso que eu não preciso parar com o João. Ah, caralho, caiu o bagulho aqui, viado. Peguei no navio, viado. Eu peguei, peguei água, peguei água, peguei água. Peguei, peguei. Esse cara, esse cara dele é forte. Caralho, mano. O bagulho pegou aqui, viado. Por isso que eu não quis parar com o João, galera. Nossa, o bagulho pegou aqui, viado. Ele tá porra, tá vindo aqui o do outro lá, viado. Olha isso. Tem como sair, não? A água ali deve estar quente ali perto. Pô, deve estar fevendo, viado. Não, tá fresquinha. Fresquinha tá seu cu. A gente tá quase chegando, hein? É nessa da frente, então? É. Sobe alguém lá em cima do coisa lá e vê se quanto é que viante tá um pouco. O lugar mais fácil de parar. Tô subindo, tô subindo. Andei no bate-papo do macho, o print, mano. Parece a foto da ilha lá. É aqui, é do vulcão? É, velho. É, essa ilha é da direita aqui. Da esquerda, não é? É, tem até um naviozinho lá mesmo. É, um naviozinho, um galhãozinho pequenininho. Essas porra correm pra caralho, viado. É um carinha só jogando a xalupinha, não é? É um ou dois. A música mudou, viado. É aqui mesmo. Ele tá caindo. Ele afundou. Ah, ele afundou mesmo, viado. Voltou. Ele tá subindo pra mim, sabe? Eita, cadê ele? Ele tá subindo mais longe. Ah, ele tá afundando não, viado. Tá lá a xalupinha ainda. Não, não tá afundando não. Tem uma ilha na nossa frente. E aí, filha? Eu tô aqui em cima, viado. Tu não falou pra eu subir aqui em cima? Chegaram na ilha? Chegaram na ilha? Ah, mano. Tem um negócio ali. Vira a esquerda, vira a esquerda. Vira a esquerda, vira a esquerda, esquerda. Mas tem que soltar a ampla. Porque ele vai virar tudo, não. Não, vira tudo, viado. Se a gente for aqui, a gente vai bater de frente com as rochas. Isso. Ali tem terra, tá ligado? Aí tem como a gente parar. Isso, agora pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto. Ó, tem um navio fantasma. Brotou ali, viado. Eu acho que aquilo ali é a missão, hein? É. A pista, é a pista. Solta o acro, solta o acro. Dá pra parar por aqui, não vai. Mas o navio tá longe pra caralho, viado. Soltei, soltei. Não, mas é no navio ou na ilha aqui? Eu acho que é no navio, hein? Navio, pô. Ai, caralho. Acho que tem que seguir o navio, igual a gente fez. É, tem que seguir o navio, ó. É o navio mesmo. É o navio mesmo, ó. É a bandeira ali, duas. É, então. Eu só tô registrando a ilha, viado. Ganha conquista, registrar as ilhas. Verdade, verdade. É, bora, deixa a coroa abaixar, deixa a coroa abaixar. Ai, viado. Tem aquelas pólvora lá, ó. Pra explodir o navio dos caras. Não, Corinthians, não. Só tá uma coroa. Vai explodir a ilha ali. Não, não faz isso, não faz isso, não. Nós estamos perdendo o navio, viado. Esqueceu que essa porra aqui destrói o navio? Nossa, que frio da... Ah, o cara é muito doxa, mano. Tava chegando perto, viado. Tava chegando perto, tava chegando perto. Foi tudo bem o que destruiu. Era pólvora, viado. Pô, pólvora eu ganhei uma grana, velho. Tá louco levar essa porra no navio, viado. Os caras tiram da gente. Tem madeira aqui, tem madeira. Tem madeira, não dá outro. Tem muita coisa aqui. Tem um desenho aqui na pedra, velho. Tem alguma coisa. Onde eu vou me fazer o navio? Eu tenho que subir mais atrás. Era que ele não viu lá. Esse homem é que não sabe. Oxi. Eu gritio. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha o que eu achei, viado! Viado, tá tirando dano! Que porra é essa? Mano, cheguei, cheguei, gente! Eu achei um negócio aqui, viado! Cheguei, cheguei! Eu tenho que bater, viado! Eu tenho que bater! Eu tenho que estourar ele! Eu tenho que estourar na porrada! Deixa a porra aí e dá mal dano! Os três juntos dá pra matar! É pra destruir! Olha, eu tô tentando de poder, só que você morreu! Ih, agora eu desci! Mano, foi muito que eu queria! Esqueleto! 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 Ah, morri, morri, morri! Alguém me riu aqui! O que é essa disso? Eu acho que ele morreu, viado! Ele jogou pra cima, viado! O cara fez mó shabu pra isso que ele morreu! Não! Ai, eu acabei dando ainda! O que ele me matava! Vou pular na água! Ai, pô! Ele tá ficando de vida! Ele tá ficando de vida! Olha que nós destruímos o Bob aqui! Vamos te ir embora! Calma que eu vou pegar umas frutas aqui em cima! Peguei um pirata aqui! Peguei uma vez que eu dei o coração aqui! Vocês ganharam também aí? Não! Cadê, cadê? Fica parado, fica parado! Tá no meio da ilha aqui! Tô indo, tô indo! Tá no meio da ilha aqui! Eu pressionei um pirata que tava aqui! Esse aqui é? Eu dei 10 moedinhas! Eu dei coração desloqueado! Cadê? Tá no meio da ilha, tá no meio da ilha! Pronto pra cá! Meu Deus! Tô jogando pra cima! Olha! Olha esse morrito! Olha esse morro ali, entendeu? Tenho aí, tenho aí! Tô jogando pra cima! Acho que pelo menos não vou na bola de vida! Ah, consegui conseguir conegoração! Vamos lá! Chegando aí! Não sei pro lado daí! Não é mesmo por baixo! Buguei! Buguei! O cara é um moleque pra bugar, velho! Ele caiu entre com as frutas! Meu Deus! Eu não sabia como parar o navio mais, velho! O que o Guil fez não? Não! Sai sozinho o jogo! O Guil saiu sozinho! Tá que eu buguei! Ainda bem que ele tem essa função, né? Eu tô no pro navio! Espera aí! Que função? De... tipo, de te respawnar caso você bugue! Uhum! Tem jogo que eu tenho essa porra, velho! Dá uma raiva! Tem que voltar no... Dar um reload aí! É! Era o que o Júlio fazia, né? Ele fazia... Fechava o jogo todo pra... Pra chamar um por um! É! É! Ninguém sabia como que entrava? Como que você chamava pela... Por dentro da partida! Burro pra caralho, mano! Alguém que sabia como que você entrava pelo meio da partida! Falei! Você era o cara que mais sabia jogar entre nós, pô! É! Tu tava jogando a maior cota! Eu não tinha nem entrado no jogo! Eu comecei... Eu comprei o jogo que vocês falaram que ia jogar! Como que eu tinha jogado antes! Tava com o Júlio! Tava comigo aqui! É! Eu não cheguei! 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 Tem bagulho... Tem bomba ali, velho! Tem bagulho pra caralho pegar ali dentro dos... Descrito! Descrito! Tem bagulho pra caralho pegar ali dentro dos... Tem uma parte de bagulho pra levar pra ver aqui! Descrito! 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 Já peguei o teu chefe! Não! 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 Vai! 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 Isso é ativos! Que são ativos, mano! Que costumam lá de pegatinas! Pode focar só na lorota... Filho da lorota! Tu pode só focar em matar gente! É! Pode focar em dar o cu! Destruir cara no outpost! Não, destruir cara na outpost é muito vacina! É vacina! Acabou que a fr sensor dos caras! Os caras estão lá só colocando os negócios lá para vender. Vamos lá, vamos lá. Estou voltando, estou voltando gente, calma. A bomba, a bomba, a bomba. Eu tomei a bomba. Como é que é a sereia? Que porra de sereia? É um sereio. É um homem bom feio. É uma conquista de lutar com uma gatinha. Eu lutei com o relíquio. Mas minha personagem é trans. Ela é do gênero fluido. Fluido neutro. Helicóptero de combate. Não vou ver lá mesmo não. Levanta, levanta um pouco. É sobre... É sobre isso gente. O macaco está dormindo cheio de loot, viado, do macaco. Sério? Ali ó. Elas pintaram. Aí amanhã é rolê em. Amanhã é rolê. Eu tenho que botar meu cabelo hoje. Tu vai mesmo, Juninho? Ô viado, ele mora longe pra caralho, mano. O que? Caiu na água, Juninho, de novo. Meu Deus, velho. Ô, tu tá... Tu tá... Tá com rosca, hein? Vocês não tem que parar de qualquer forma. Eu tô indo aí. Muito boa na água. Vai sereno agora. Alô. Alô. Eu vou deixar o navio de direita pra eles, hein. Então só chegar no canto da direita aí. Mas não é pra dar tiro nele não, viado. Ele vazou. Ele vazou. Eu uso a lanterna. Usa a lanterna. Como é que eu uso? Tu vai lá, aperta a lanterna e uso. Ó, tu aperta em missões. Aí tem uma lanterna de emissão. E aí, missões. Ah, tá. Mas não tô vendo nada. Não tem lanterna pra tu? Eu não tô vendo nada aqui no navio, Cadê. Vai lá pra ponta do navio, pô. Sobe lá em cima. Sobe lá em cima. Sobe lá em cima. Não, não é pra subir não. Fica na pontinha do navio. Tá todo mundo. Tá cada um numa ponta. Ele não tomou nenhum. Olha em volta dele. Ele não tomou nenhum. É bem baixo. É bem baixo. É isso que eu tô vendo. É isso que eu tô vendo. Não, eu me joguei mesmo, viado. Pra ver se tinha bagulho dentro d'água, viado. Cadê? Vamos ver se volta, volta. Dá meia volta, viado. Nós se aproximamos demais. Mas era pra fazer o quê? Era pra... É que o navio sobe. Quando fica muito... Mas era pra fazer o quê? Fiz um de pinha, filha. Vamos voltar pra ilha. Se nós voltar pra ilha. Fica lá atrás. Fica lá atrás. Fica lá atrás, viado. Fica no navio agora. Fica ali, caralho. Fica na direção que é. Fica pro W. Fica pro W. Verdade, verdade. Tá ali, ó. Porra, tá acreditando em minha palavra? Cadê, cadê? Tô vendo não. Ali, mulher. Fica pro W. É atrás de uma ilha lá. É atrás de uma ilha ali, ó. É atrás da ilha que nós estávamos. Não é a palavra. Vou fazer a volta toda já. Fica no navio. Ô, tu gosta de fazer Lorotta? Lorotta? É? Que história da nossa história? Tu gosta de Lorotta? Gosto. Lorotta ou Lorotta? Eu gosto de Lorotta. Eu gosto de Lorotta. Eu gosto de Lorotta. Lorotta. Lorotta? Você disse melhorar? Você disse melhorar? Renê? Hã? Renê? Oi? Vou aqui ó, bem na hora certa hein ó Não mudar não viado Vai, dá sim, tenta Vai Tá porra! Aí sim! É o Xalupa Vamos matar Xalupa Vou matar É o Xalupa Pode matar Vou matar 호uva Vou matar do Xalupa Na esquerda Mata Xalupia Mata Xalupia Mata Xalupia Vamos matar Xalupia Vamos matar a xalupinha Vamos invadir essa porra Vamos invadir essa porra Chegando, estamos chegando Opa Acho que ele não viu nós não Baixe a azera E abaixou tudo Tome contra o vento Aí, bota a azera a favor do vento Não tem como Tá pra trás Se você sair lá da frente Eu te puxo Aí já que tá na esquerda Se for nós Nós vamos pegar o outro dele Nós vamos pegar o outro dele Ó a xalupinha tá na nossa frente Nossa frente Nossa frente Xalupinha, você é nosso inimigo Xalupinha Xalupinha Mas eles tão andando A pedra virou Parece que eu tava olhando a pedra ali Parece que ele bateu Xalupa Xalupinha Pari Xalupinha 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 Para, para Xalupinha Combina vocês Xalupinha Xalupia Para, para, para Xalupia Para, Xalupia Para, Xalupia Para, Xalupia Não, mas aí Fique com trocas não, levanta as galas, vamos entrar nas galas Uuuhhhhhh Uuuhhhhhh Já tirou, já tirou, já tirou Não, que estou andando pra mim Tira a caralho É, mas foi um mato chão Tira, tira, tira Olha essa porra essa âncora Vamos fazer a curvatura pra gente Soltar a âncora Soltamos, soltamos Ah porra! E aí galera, preciso de mais bala aqui Dei um tiro no cara O cara tá falando alguma coisa pra nós Foda-se Não, errei Zucar ele Errei Eu não sei atenção no tiro dele Ele tá do lado do tiro não, meu Tem dois tiros Morreu, ele morreu, morreu Morreu, ele morreu, ele morreu Só um que tava no saldo do meu xalupa Galera, não vem com a mosca não, pô Se derrubou minha xalupa Se derrubou minha xalupa Se derrubou minha xalupa Vou pegar o baú aqui, ó Aí, cês tão vendo? Tem uma sereia ali, viado Eles que tão no mar Tem cara aqui Tem cara aqui Tem um monte de bagulho aqui, viado Vem pegar Fica dois aí, fica dois aí Calma aí, viado Eu tô olhando se eles subirem aqui Fudeu, viado Eu tô subindo Levanta as lalas Fala, mas bem devagar Faz nada Vem pegar Mano, vem pegar Calma aí, viado Eu tô com medo deles subirem Calma aí, viado Calma aí, viado Eu tô com medo deles subir Chega perto de tu, cara Aí, 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 aí Os caras falam mó desistar Eles derrubaram minha xalupia Ai, tem bagulho pra caralho lá Tem bagulho pra caralho lá Tem bagulho pra caralho lá Sai depois de tremendo Agora eles vão estar bem A minha deus cifaduras, véi Não, não pega Não levanta tudo Mas ganha mais dinheiro Se tiver com esse bônus Ah, eu peguei a bandeira deles, viado Não, caralho Tá bom Tá bom Isso aí é bom também Não, caralho Não, tipo, ele não caralho Isso é bom Mas não é bom Ué, cadê o bagulho que eu tava na mão? Tá indo, velho Vai, João Deu algum bagulho aí pra nós Deu três comigo aqui Deu dois comigo Puxa aí, puxa, boa Outpost? É outpost? Tá que nem outpost, viado Não, acho que ele veio fazer uma missão aqui, viado Ah, então bora pegar de bagulho, foda-se Deixa o coisa pegando com o rapel Rapel? Rapel 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 Pega nós Aí, deu aqui, ó Boa Tem mais alguma coisa lá? No chão? É, cara, não, não, não tem não O maior dólar falou Vocês derrubaram minha xalupinha Aí, não é só um tiro? Não Não Aí, viado, foi massacre, viado Não, tem uma marca aqui no meio do navio Ah, foi Foi a magma, caralho Não tem como Mais não Cês derrubaram a minha xalupinha Cês derrubaram a minha xalupinha Mas tem madeira Não vacilo não, cê Cês derrubaram a xalupinha Mas a madeira eu acho que é no segundo andar, eu acho Aí, não É, tá tipo Mano, mas tipo assim, viado, é o que a gente tem que fazer, viado Matar Ah, regra do jogo Quando a gente tava lá na Quando a gente tava Quando a gente tava na Fortaleza Quando a gente tava na Fortaleza Quando a gente tava na Fortaleza Os caras não ficou matando a gente? Então Tudo bombardo Aí, o cara falou Mataram a minha xalupinha O cara acho que é assim Fácil Eu peguei missão Eita porra Eita porra Tem boss aqui, viado Abaixando 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 Ai Viado É o capitão É o capitão É o capitão Bross Eita porra Toma, capitão Bross Pode ir Good evening Good evening Good evening Good evening Toma Toma, good evening Good evening Mas tem um bicho já Oxe, é dois bosses, viado É dois A porra Cês mataram a minha xalupinha 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 Você diz tudo é minha xalompinha Ah, ele tava cheio de gold, mano Ele tava com um bagulho lá de magma, né E tem na direita, tem na direita do navio Direita? Tem na direitinha, na direita, olha lá A bomborda Direitinha, direitinha Direita não tudo nada não Ah, tá, tá, tá Tem um bagulho brilhante, tem bagulho brilhante Tem um bagulho brilhante Falta pra... Fala lá que nem eu, Júlio, tô sem porra É uma arca 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 Arca de Noé É o João Onde vocês estão? Eu tô vendo vocês Ah, tá O que é isso? Aceita Oi, oi É pra mim pra um personagem Oi tu Sei lá Tô explorando Tá explorando lá, viu? Tô É É Poético Ele tá explorando a brasa sem qualidade Tô louco Eu tô se descobrindo Eu tô se descobrindo Tem bastante comida, mano Eu aliviei as minhas por esse navio Tô voltando pra aí É, peguei tudo Eu tô pegando madeira Tem que ir tudo que eu posso carregar Não, eu vou virar o navio aqui Deixa eu levantar Levantar por aqui Pera aí Pera aí Do que eu tomo de dano de queda nessas ilhas do vulcão é foda Tá vazio Tem madeira Ainda tem madeira aqui, ó O Julio que é foda, o Julio fica pedindo pra mamar, viado Não dá não, viado Tem que dar soco na costela dele pra ele parar com essas veidades Eu lembro Eu lembro de quando ele veio no tubarão Eu tive que dar um soco na nuca dele Vai caralho, tubarão filha da puta Tubarão Sério, velho Eu tomei uma mãozinha na bunda aqui É, eu não tenho bala Eu vou te ajudar, amigo Eu não tenho bala VRAW Cadê o tubarão Tá vindo ali atrás, hein Pode ver que eu to fervendo, viado Toma Toma Morreu Eu morri Eita porra, a água ficou toda preta do nada Eu to vendo nada Viado, a água ficou preta Eu fiquei até com medo agora, viado NÃO DA VIADO A água ficou toda preta É craquipe, é craquipe, é craquipe É craquipe, é craquipe Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei Einho Alava Eita porra, ele me jogou na água, vendo? Pode, tudo bem, vamos escutar aí. Taca ele, taca ele. Taca ele, taca ele. Taca ele, taca ele. Taca aqui, taca aqui. Tá bugado. Todo mundo, espadada, espadada. Eu fui atacado um anjo pra caralho, mano. Taca ele, taca ele. Taca ele, taca, mano. Aqui tá. Tomei dano, tomei muito dano. Cadê? Tem ninguém lá embaixo, mano? Cara, mano, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Agua, agu, agu, tiragua! Agua, não. Tinha porra, tá com muita água, viado. Eu tô arrumando mas tem que tirar a água. Tinha, tá, tirinha, tô tirando. Oh, alguém tem que ficar atacando, tem que ficar atacando, ganho. Não ele luta mais não. Ai, tem que ficar atacando. Tem que ficar atacando, ganho. Tinha tirando de novo, mano. Quem tá bom, viado. E aí Eu agarro no fundo Subi no carro Ele fica atirando velho Como assim? Fica atirando aonde? É, só dá escadadão, tem carro Boa, saiu Socorro Ih, faltou mais um Não, relaxa, vai atacando você e tá com o canhão Com o canhão, recarrega e ataca Fala que desistível velho Não, 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 ele vai ceder Ah, não, não, bata ele não Caralho 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 Ah é? É? Pessoal, pessoal, água, água Tá com sede? Caralho Agua aqui galera A água ao meu pau Conserda Obrigado.